Em Governador Valadares, duas pessoas foram presas por receptação na tarde do último sábado. Um videogame, produto de roubo, também foi recuperado pelos militares. Segundo a Polícia Militar, o aparelho eletrônico foi levado de uma chácara no dia 5 do mês passado. O cabo Wilkin Rodrigues participou da ocorrência e conta os detalhes. Põe ele pra falar aí. A polícia, continuando diligências aí, ela teve informações que um videogame, que era produto de roubo na chácara Jacarandá, se encontrava à venda aí em uma rede social. A viatura fez contato aí com um dos autores, sendo reconhecido o material aí e o indivíduo foi conduzido até a delegacia de polícia. Esse primeiro autor, ele relata que conseguiu esse material fazendo uma tatuagem, ele estava tatuando, e aí foi oferecido esse videogame aí. Aí, nesse momento, ele foi e fez negócio e comprou esse aparelho na mão desse segundo autor.